Pessoal, desculpa até pelo título chamativo, isso aqui é um vídeo onde eu quero vlogar um pouco aqui E eu gostaria de saber se você já ouviu alguém falando, alguém escrevendo, enfim, você já leu Sobre a DistroWatch, ela ser o lugar mais seguro onde você acha que a opinião deles é relevante o suficiente Para dizer que aquelas distribuições são as mais utilizadas no mundo Eu quero falar o seguinte, isso é uma perfeita farsa, é uma mentira Por exemplo, o MX Linux não é a distribuição mais utilizada no mundo, ela está longe de ser a distribuição mais utilizada no mundo Ela é a distribuição mais clicada, mais votada no ambiente de EstroWatch Quero até falar uma coisa mais para frente aí, vocês vão até achar interessante Mas ela é a mais clicada aqui, a mais votada no ambiente de EstroWatch Você acha que uma distribuição como o MX Linux, é claro que ele é bem interessante, não estou dizendo que é uma distribuição ruim Só que ela está longe de ser a mais utilizada no mundo Linux, quando a questão é o Workstation Ela está bem longe, falta muita coisa para ela ser a mais utilizada Se a gente botar ela de frente com o Ubuntu, quem você acha que vai ganhar? Ubuntu é uma empresa gigante por trás A gente tem o Manjaro também, que é uma boa empresa Que está por trás, o Popo OS, enfim São distribuições que se tivesse em primeiro lugar, daria até para relevar, porque são empresas que estão por trás Mas a distribuição que seria a mais utilizada, se a gente botar na ponta do papel Seria a distribuição aqui no Linux Debian E por quê? Porque ela é uma distribuição muito antiga E se a gente ver na timeline aqui, distribuições, mães, né? Tem forks, a gente vai ver, olha o tamanho da distribuição Debian aqui com seus forks Enorme, fora que os forks forcados, tipo assim, Debian Aí tem o Ubuntu que é um fork do Debian E o Linux Mint que é um fork do Ubuntu Então assim vai levando, uma vai forcando a outra A gente tem o Slackrock que é pequeno e tem a Red Hat Uma das mais populares aí no antigo CentOS e o Fedora Mas olha só o tamanho disso aqui Se fosse para botar no pé da letra, com certeza o Debian teria um número maior de usuários no mundo Linux Essa é a timeline, é uma das timelines aqui menorzinha, até 2009 Olha só a quantidade de distribuição que o Debian pega Muita coisa, né velho? Muita coisa mesmo Como eu falei, fora os ambientes são forcados Então você nunca pode botar no pé da letra Que o DestroyOat é o lugar onde vai se popularizar o voto mundial Isso aqui é mentira, isso aqui é dentro da DestroyOat Os mais clicados e tal, os mais votados aqui dentro Eu já tive uma distribuição Linux chamada MLinux Eu acho que a galera já ouviu falar Se não ouviu, é só botar MLinux lá no Google Você vai ver Que tem a MLinux aqui, tá? Era uma distribuição, base Debian e tal Hoje está sendo desenvolvida ainda como MIOS E quando a gente botou aqui Ela vai para um sistema Que é Um sistema de espera Esse sistema de espera, ele fica lá esperando E ganha votação até eles Verem se é viável ou não Por essa distribuição Para ser votada aqui no menu principal E aí eles falaram Se eu queria pagar Uma porcentagem, tá? Eu não sei se faz isso hoje Isso faz uns 3 anos atrás mais ou menos Eu queria pagar para entrar aqui E acelerar o processo A gente não pagou Porque era em dólar Era, sei lá, coisa de 80 dólares Porra, para o Brasil aqui é muito dinheiro A gente negou E acabou que a gente foi cancelado A gente não foi submetido Para entrar aqui dentro nessa lista Então o mesmo, eu acho, tá galera O mesmo é feito aqui nessa lista aqui Pode ser que o projeto MX Linux Ainda é avul e tal Eles pagam ali uma quantidade mínima por mês Para ficar lá no topo E a gente tem a questão também De como as distribuições são votadas, clicadas Elas são clicadas e tal E votadas para recomendar A gente pode fazer sim Um script aqui em shell Não em shell Mas vamos fazer, sei lá Em python, por exemplo Onde a gente consegue ficar votando Fazendo uma votação direta Aqui é permitido uma votação por IP Se eu não me engano Ou por dia A gente consegue alterar esse IP A gente consegue fazer vários processos Onde a gente consegue ficar clicando E o MX Linux Eu acho, tá? Eu acho que eles usam Ou esse procedimento Não estou falando que eles Ah, eles estão apontando o dedo Mas talvez eles utilizam esse procedimento De um script votando Ou eles utilizam várias pessoas Clicando lá todo dia Que eu acho meio inviável Ou eles pagam uma porcentagem Para ficar visível Sem dúvida, sim A DestroyArt é um lugar Onde a distribuição Vai ficar mais visível Uma distribuição com MX Linux Ela não ficaria tão visível Se eu não estivesse aqui Então sempre o pessoal Quando eu vou tentar achar Uma review nova Algo do tipo Eu venho na DestroyArt Para achar as distribuições Só que não leve isso aqui Ao pé da letra Não vai achando que O MX Linux Ou o Endeavor Aqui São as distribuições mais utilizadas No mundo Linux Que isso Perfeita mentira E está longe De chegar nesse ponto Como eu falei Se for botar no pé da letra A distribuição mais utilizada Seria o Debian Porque ela tem várias vertentes E essas vertentes Também são bastante utilizadas Então o Ubuntu É um projeto que é forte Do Debian Linux Mint Tem bastante pessoas Fora outras distribuições grandes Que são forks Se botar no pé da letra Do Debian Juntando essa comunidade Eu acho que o Debian É a distribuição Que mais tem comunidade Mais usuários E bom O Ubuntu está em sexto lugar Aqui o Debian Está em sétimo Então a gente não pode Botar o pé da letra Se a pessoa falar Que a MX Linux É sim o ponto Que eu preciso olhar Isso É só para Dentro da Como eu falei Do ambiente Ela é muito Muito acessada mensalmente Mas é do ambiente Stroke A gente não tem Eu pelo menos Nunca vi um lugar Onde pode Ver qual que é A distribuição mais Usada no mundo Pela minha experiência É o Debian Mas se você tem Esse ambiente Para fornecer Bote no comentário Para a gente ver Porque é um Dá até um vídeo Algo muito relevante Para a gente passar Para outras pessoas Tá bom? Se você gostou desse vídeo Cara Mete o like Se inscreva aqui no canal Que é o canal de Linux Se você quer aprender mais Sobre Linux Slackjef.com.br Meus cursos aqui Tem um pacote de cursos Com certificação Em todos os cursos São 7 cursos Mais 100 horas de curso Está até promoção Por enquanto E tem certificado Em todos os cursos São vitalícios Deu uma olhada lá Então espero que você Tenha gostado desse vídeo Se você tem um ponto Para fornecer para mim Bote no comentário Também Vamos conversar sobre Oração E até o próximo vídeo Fui Tchau